Olá, eu sou a Ana Schermack do Pousa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde! Se você é novo ou nova por aqui, sei que tem pessoas que ficam incomodadas quando eu falo bem-vinde, mas eu não vou mudar a minha introdução por causa de vocês, eu vou continuar dando bem-vinde sim! Porque sim é um jeito da gente tornar esse canal um pouco mais inclusivo, porque sim, é isso, vamos lá! Hoje eu vou falar com vocês sobre os livros que eu comprei na Book Friday da Amazon. Então, basicamente a gente vai falar também sobre um projeto que eu pensei e resolvi aplicá-los nesse canal aqui durante os próximos meses. Então, muitos dos livros que estão aqui, muitos, muitos, nossa, muitos livros, três, dois, vocês vão ver ao decorrer dos próximos meses aqui no canal. Então, vamos lá! Não foram muitas compras, foram compras específicas, mas tem alguns outros livros aqui que eu vou mostrar pra vocês, que fazem parte desse projeto que vai vir por aí, e aí a gente vai falar mais dele. Eu comecei comprando um kit que vinha Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, e vinha um caderninho junto. Eu não tinha esses dois exemplares na versão física. Agora eu tenho toda a minha coleção de Taylor Jenkins Ride em seu formato físico, porque eu só tinha os outros livros, não tinha esses dois, esses dois estavam no Kindle. E eu posso ser uma leitora, uma fã, feliz, com toda a minha coleçãozinha. E como a gente vai ter série de Daisy Jones and the Six, eu quero fazer vídeo pra vocês, então eu queria o exemplar físico. Aproveitei a promoção. Outra coisa que eu comprei em promoção foi este livro aqui, do Gaston Bachelard, que é A Terra e os Devaneios da Vontade, ensaios sobre imaginação das forças. Ele tava com uns 20 reais de desconto, e quem gosta de ler qualquer coisa do Bachelard sabe que esses livros sempre estão caros, então a gente aproveita qualquer promoção pra poder comprar. E como eu gosto muito desses livros pra estudar mesmo, eu gosto de tê-los físico pra rabiscar, riscar. Até quando eu vou ler digital mesmo, eu imprimo pra poder realmente fazer os meus rabiscos e estudar. Os próximos dois livros, eles têm a ver com esse projeto. Eu fiz uma pergunta pra vocês nas redes sociais, e vocês me responderam com alguns títulos de livros. Eu perguntei pra vocês quais eram os livros que vocês tinham medo de ler. Quais eram aqueles... E medo de ler não é medo de ler livro de terror, porque vai se assustar ou não. Aquele livro que você olha pra ele e fala, todo mundo gosta desse livro, todo mundo fala que esse livro é um clássico, e eu tenho uma certa aversão de pegar esse livro pra ler, eu tenho um certo medo, eu não sei como é que vai ser a leitura, eu queria que alguém pegasse na minha mão e lesse esse livro junto comigo. Eu tô aqui. É isso que a gente vai fazer de agora em diante. Igual a gente tem com o Leandro Dante, que é esse projeto que é meio infinito meu, que a gente vai ler Dante pra sempre. Eu queria pegar alguns desses livros e tornar isso uma prática nossa. Uma coisa que eu sempre quis fazer com pausa, e que durante os últimos tempos, principalmente com a Academia Itaú de Criadores, que eu vim estudando mais o que eu faço com pausa, qual que é a minha identidade com pausa, eu percebi que o que a gente faz aqui, e o que eu faço principalmente aqui, é transformar a pausa para um café em um momento pra transformar mentes. É isso que eu queria fazer. Eu quero transformar o medo que vocês têm em hábito de leitura. Eu quero que a gente sente junto e transforme esse momento em algo gostoso de, sabe, um hábito realmente, pra transformar cada sentimento ruim em um hábito gostoso de leitura. Então, temos alguns livros aqui. Eu comprei dois dessa lista que vocês me falaram, que eu não tinha. Eu só deixei de fora os russos, porque eles não estavam em promoção, e eles iam ficar muito caros, e eu tinha que diminuir a minha listinha. Então, não temos Guerra e Paz nessa lista. E uns outros russos que vocês me citaram. Mas futuramente, eles estão ali na minha wishlist ainda, e a gente vai chegar a ler esses russos. Mas dentro dos livros que vocês citaram, estava o tijolo, o famoso tijolo, Ulisses, do Jamie Joyce. E esse aqui, eu nunca li. Então, vai ser muito uma leitura que nós vamos fazer juntos. Eu vou ler Ulisses, do Jamie Joyce, junto com vocês. E como a gente vai fazer isso? Eu vou ler Ulisses com um vlog de leitura. Então, eu vou lendo Ulisses, vou estudando, vou gravar todo esse processo de leitura pra vocês. Vou mostrar como que eu tô fazendo, e depois eu vou vir e vou fazer resenha. Vou mostrar que não é tão difícil assim, encarar um livro grande, um calhamaço. E é gostoso esse processo, sabe? Talvez a tua leitura não precise ser correndo, não precise ser hoje e terminar amanhã. Porque até porque você não vai terminar amanhã esse livro. Mas a gente vai fazendo esse processo aos poucos. Outro livro que vocês me falaram que tinham medo de começar a ler, foi Paraíso Perdido, do John Milton. Eu li Paraíso Perdido nas versões de quadrinho. Já conheço a história de Paraíso Perdido por causa da Divina Comédia, que eu li algumas coisas. Porque Paraíso Perdido é um pouco inspirado, né? John Milton inspira-se ali na Divina Comédia, na escrita de Dante, porque é poesia, né? Então, ele é todo escrito em poema também. Então, eu sei que tem muita gente que tem aversão a histórias escritas em formato de poema. E tem um pouquinho de medo. Então, a gente vai ler Paraíso Perdido juntos. Outros livros que eu não comprei agora na Book Friday, mas fazem parte desse projeto que a gente vai ler junto. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Isso aqui eu li na escola, há muito tempo atrás. Vai ser bom reler com vocês. Então, se preparem. Outro livro que tá aqui. Esse livro aqui foi uma versão que eu peguei em sebo. Eu adoro essas versões pocket de livro. Essas versões pequenininhas. São minhas paixões. Eu amo. Então, Vermelho e Negro, do Stendhal. Temos aqui Charles Dickens com David Copperfield. Essa edição aqui é um amorzinho meu. Que é aquela edição da Cossack Naif. Falecida Cossack Naif, né? Essa edição... Ela é até ruinzinha de ler, porque ela é bem pequenininha e quadradinha, né? Bem um livrinho do meu tamanho. Eu acho que vai ser um pouquinho ruinzinha de ler nessa edição. Talvez eu arrume uma outra edição para ler ele. Tava na lista de vocês também. Então, já tá tudo aqui fora da estante. Outro livro que vocês me falaram que tem medo de ler. Mrs. Dalloway. Tá aqui. Outro livro. Tava na lista de vocês. Era Ilíada e Odisseia de Homero. Eu até entendo o porquê desse medo aqui, quando a gente fala. É um grande épico. Já até imagino o porquê. E, por último, mas não menos importante, temos ele. Moby Dick. Vamos acompanhar Ismael. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa viagem em alto mar. Vai ser incrível compartilhar todas as experiências de leitura com vocês. Eu não sei. A gente não vai conseguir terminar as leituras de todos esses livros desse ano. Mas é um projeto que, de coração, eu tô muito investida. Eu tô muito feliz. Por quê? Existem muitos clássicos que eu ainda não li. Eu tenho uma lista de clássicos que eu preciso ler. Aqueles clássicos que você precisa ler antes de morrer. Tem muito clássico que eu deixei pra frente. Que durante a minha adolescência, ou ainda o início da minha leitura de vida, assim, eu falava, não, eu não tô pronta pra esse livro ainda. Eu acho que eu preciso esperar um pouco mais pra ler esse livro. Porque eu acho que a leitura, ela tá muito baseada na nossa experiência de vida mesmo. A própria Divina Comédia. A leitura que eu faço na Divina Comédia hoje é muito diferente da leitura que eu fiz na Divina Comédia quando eu tinha, sei lá, 16 anos, quando eu li pela primeira vez. Porque é uma experiência de vida. As coisas que eu aprendi sobre literatura, sobre a Itália, sobre Dante, sobre história, mudam a leitura conforme a gente vai fazendo. E ajuda também a perder o medo de ler esses livros. Então a gente vai fazer um livro, um livro, um vídeo sobre dicas pra você perder o medo de leitura. E aí a gente vai começar esse projeto. Eu provavelmente vou começar com Paraíso Perdido, porque poesia sim é mais fácil pra mim. E a gente vai, aos poucos, escolhendo esses livros juntos pra continuar esse projeto. Então segura na minha mão e vamos perder o medo de ler, tá bom? É isso. E se você gosta de acompanhar os nossos vídeos por aqui, considere sempre comprar seus livros pelos nossos links, que isso ajuda muito a gente. Aqui embaixo, no box de inscrição, eu sempre deixo os links que você pode comprar que o Pausa é afiliado. Então quando você compra por um dos links que a gente é afiliado, você ajuda a gente dando uma porcentagem da sua compra pra gente. Você não gasta nada mais por isso, mas a gente ganha uma porcentagem da sua compra. Então, ajude o Pausa e a gente pode fazer mais leituras pra te ajudar nesse processo de ler e transformar tudo isso. E é isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Lembrando que aqui do lado tem outro vídeo pra você assistir e aqui tem o link pra você se inscrever no canal. Não se esquece. Um beijo e até a próxima. Tchau.